E aí gente, a bonequinha está assim fora da caixa e passeando com Lisboa, fazendo todos os programas de burguesinha. A gente me tratei como uma princesa, fiz unha, fiz cabelo, tomei banho de banheira e mostrei tudo pra vocês hoje. Primeira parada foi no Hair Spa Collection, que eu tô fazendo parceria hoje aqui nesse vídeo, gente. Elas cuidam tão bem de mim, eu me sinto tão mimada quando eu vou lá. Decidi que eu ia cortar o meu cabelo, mudar, né? E antes de tudo, a Débora, que é quem tá aparecendo aí, faz o diagnóstico do meu cabelo. Ela me mostra tudo com essa camerazinha. Até demais, viu? Isso aí mostra muita coisa, gente. Mostra acúmulo de produto na raiz, mostra as minhas pontas duplas, porosidade, tudo. Mas na hora do lavatório é só festa, é o paraíso, porque elas me tapam com uma mantinha, colocam uma venda no meu olho. A temperatura da água, não sei como, elas conseguem acertar perfeitamente. E eu fico a ponto de dormir aí, enquanto a Débora passa os produtos no meu cabelo. O que com certeza me chamou mais atenção no Hair Spa Collection, é que as meninas te atendem realmente se importando com o teu cabelo. Quantas vezes a gente já foi num salão, que o cabelo tava bonito enquanto tava no salão, e depois que lavava em casa, ficava uma porcaria. Lá, eu não sinto isso. Não é só a aparência, é a saúde do meu fio. E a gente percebe isso até no modo que elas manuseiam o cabelo, no modo que elas passam a escova, elas aplicam os produtos. É muito diferente, gente. Eu nunca, de verdade, tive contato com uma experiência dessas. E tá sendo muito incrível, muito bom, perfeito. Depois que a Débora cuida de mim, eu vou pras mãozinhas da Inês, que é quem escova meu cabelo e nesse dia cortou. Ela é uma profissional fora de sério. Ela entende muito do que ela faz, e eu confiei de olhos fechados nela, pra tirar esse pedação de cabelo aí, e me deixar com um visual mais moderno, mais descolado. Que eu tava achando meu cabelo daquele tamanho, muito sem forma, muito antiquado. Eu nem preciso dizer que eu simplesmente amei, né? Cara de rica. Graças à Inês. Como o espaço fica ali na zona do Marquês do Pombal, eu vou deixar as informações todas aqui na descrição, a gente passou nesse café, que foi uma surpresa maravilhosa. É muito gostoso e estéril, achei tudo. E depois eu cheguei em casa e fiquei me namorando, me achando linda, gente, eu tava me achando perfeita. No outro dia eu fui fazer massagem com a minha querida amiga amada do meu coração, Camila. Vou deixar aqui também as infos dela, tudo na descrição. Ela me amassou que nem um pão, gente, tava uma delícia. Sério, eu nasci pra ser burguesa, cara, não é possível que Deus tenha colocado tanto gosto em mim assim, de coisa boa. E eu não vá ter dinheiro pra bancar isso tudo no futuro, meu Deus do céu. Mas, gente, sério, as mãos da Camila, perfeita. Me besuntou toda com creme, fez aí umas coisas loucas nas minhas costas, que me relaxou demais. Eu tava com a cara toda enfiada, vocês já vão ver aí, na almofadinha. Usou esse troço aí, parece uma pertola por tudo e foi muito gostoso. Eu nunca tinha feito massagem assim e simplesmente, sem palavras, bicho, sem palavras. Eu quero isso todo dia, toda semana na minha vida. Vou ser sincera com vocês. Eu queria fazer um vídeo de spa que tivesse banheira, mas eu fui ver as diárias dos hotéis com banheira. A gente tava tudo de 100 euros pra cima. Então, como a minha amiga Camila é um anjo na minha vida, eu pedi, Camila, empresta aí a banheira da tua casa. Aí a gente passou na Lush, comprou uma bomba de banho, foi a primeira vez que eu coloquei uma bomba de banho numa banheira de fato. E aí, olha, ela me deu máscara, me deu vinhozinho. Gente, sério, seus amigos de vocês não são desse jeito, vocês estão tendo amigo errado, entendeu? Aproveitei pra fazer uma reciclagem nas minhas unhas, porque eu não tava gostando. Eu tinha feito há dias atrás só um gelzinho por cima, porque eu achei que ia ser mais confortável de eu usar a minha unha do tamanho. Que era mesmo, natural, só com gel pra não quebrar, mas eu decidi que não. Que eu quero ficar bem princesa com as unhas compridas e fiz uma reciclagem. Fiz de um jeito todo errado. Não vou passar aqui ensinando pra vocês, porque não foi o certo, entendeu? Porque eu fiz um remendo, porque eu tava com preguiça e eu queria que fosse rápido. Ficou bonito e é isso que importa. Não sei se não vai cair daqui a alguns dias. Eu só mostrei pra vocês aí os materiais que eu uso. Esses materiais todos eu costumo comprar em casa de esteticista e de cabeleireiro, assim, de coisa pra salão. Entendeu? Eu não compro online, é tudo presencial. Pra quem mora aqui em Portugal, se você tiver uma pluricosmética perto de você, eu não estou sendo paga. Eu tô só sendo aqui companheira de vocês e passando as dicas. Eu compro na pluri, porque é onde eu acho as coisas. E é onde eu tenho desconto também, dos tempos que eu era manicura. Por isso que eu vou lá, tá, gente? E não se impressione, assim, que tem muita gente que vem aqui e fala Nossa, mas ela faz as unhas com tanta facilidade, eu sou uma inútil. Não, você não é uma inútil. Mas é que eu trabalhei com isso. Eu faço de uma forma mais preguiçosa em mim, porque é em mim mesma mesmo. Então não tem problema. Mas você não é uma inútil, tá, minha irmã? Você só não trabalhou com isso. Claro que você não vai ter experiência, porque isso é prática. Como eu consigo passar a broca na minha mão esquerda, eu já aproveito e lixo tudo com a broca. Com uma broquinha do chinês mesmo, porque a gente é muito cansativo. A parte da limagem é a mais chata de todas, só que é a que deixa a unha mais bonita. Então tem que ter cuidado aí neste momento. Minhas lixas já estavam tudo gasta e eu precisava comprar outra. Começou até a me dar um desespero quando eu tava aí fazendo, porque eu vi que, cara, eu não vou conseguir lixar isso aqui, vou ficar com uns toletão no dedo. E aí eu fiz todo uma mão primeiro e depois eu passo pra outra. Esse top coat que eu tô usando tem sido maravilhoso, porque ele não tá soltando da minha unha. O outro que eu tava usando da Andrea não tava sendo muito legal. Não sei, eu acho que a minha unha é muito oleosa também. Mas esse aí da Kelly não sei o quê, cara, um ícone, um ícone. Aí eu deixei pra ir tomar um banho, passar uma água no corpo, né? E depois eu ia pintar minhas unhas então. Vou usar essa máscara de colágeno aqui, que ela é pra fazer um power lifting. Eu acho que eu vou pôr esse esmalte aqui da Primark que eu comprei faz um tempo. Eu não sei se eu vou gostar, gente. Eu nunca usei essa cor na minha unha. Vou pintar enquanto a máscara vai agindo aqui no meu rosto. Aí sim, depois que eu já tava com a máscara agindo no rosto, é que eu fui pintar a unha. Eu fiquei com medo de passar essa cor de esmalte e falar essa cor de verniz. Gente, eu tô muito portuguesa. Sai da frente, sai da frente! E eu simplesmente amei. Algumas irmãs me disseram lá, né, na DM, que, cara, esse é um caminho sem volta. Que agora eu vou sempre querer pintar de nude. E, gente, realmente, vocês têm razão, hein? Vocês são tudo chiquezinhos e não passam segredo, né? Eu passo esse top coat aí da Andrea, que ele é bem bom. Esse esmalte aí foi normal, tá, gente? Isso não é esmaltação em gel. Tanto é que eu tô borrando tudo aí mesmo. Eu faço aquela técnica da palitagem, né? Da palitagem que nós brasileiras gostamos. A gringa acha um pouco estranho, né? Mas pra mim é o melhor jeito, gente. Quando eu fazia no salão das clientes, elas ficavam passadas que eu borrava tudo. Mas é isso aí mesmo. Depois elas gostavam do resultado. Essa máscara eu vou dizer pra vocês. Quem viu o último vídeo, viu que eu usei uma máscara que eu paguei 10 euros, simplesmente. Que é daquela Dr. Jarty. E aquela máscara não ferra nada demais no meu rosto. Essa daí entregou muito mais. E essa eu paguei 1 euro, pra vocês verem como as coisas não querem dizer, né? Eu ainda usei ela por baixo da minha maquiagem. E a minha maquiagem durou, ficou linda o dia inteiro. Mostrando pra vocês os produtos, né? Que eu usei. Essa é a minha maquiagem básica, assim. A maquiagem pra sair bonitinha. Nada muito elaborado. Põe a minha sobrancelha bem pro alto. Eu tiro a minha sobrancelha a mais. Gente, que é pra ela ficar mais levantada. Eu gosto mais desse formato, pelo menos tenho gostado mais por agora. Porque fica, assim, um look mais de modela. Eu não gosto da Cristal Sem Sal, a Pernuda, né? A Jenner lá. Mas tem uma coisa que ela tem de bonito, é a sobrancelha. E eu tô sempre tentando imitar, tô sempre aí nessa luta. Então eu uso esse combozinho da Anastasia com a Benefit. E combina super. Eu também tenho usado muita técnica da Doja Cat com o pó. Passei um pozinho vagabundo que eu tenho aí. Deixa eu contar pra vocês. Eu comprei um pó que eu nem mostrei pra vocês porque eu acho que ele é furado, viu? Eu paguei 4 euros no pote. E quando eu passo ele, quando eu ia fazer o baking, ficava um cheiro doce no ar. E um dia eu inventei de lamber e era doce. Então eu acho que tem açúcar na composição. Eu não vou falar onde eu comprei, nem a marca, porque eu não quero ser processada, não é? Aí eu tô usando ele só na minha sobrancelha pra não me dar ruim na minha pele. Porque a minha pele tá num momento tão bom, que eu não quero que nada aconteça que é ruim com ela, entendeu? Tá amarrado. Agora eu tô usando esse corretivo aí da Nars por recomendação. Gente, assim, ele se metendo no meu vídeo. Por recomendação de vocês. Que eu tava usando o da Tarte e vocês me disseram que o da Nars era melhor ainda. E vocês, como sempre, são uns ícones mesmo, né? Que fica aí escondidinho com a dica valiosa, tudo. Quanto mais dicas vocês tiverem pra me passar, gente, me passem. Porque normalmente as dicas que vocês me passam são muito boas. Eu fico assim... Me caiu o boteado do bolso. Sério mesmo, sinceramente. Porque tudo que eu testo... Tem coisa que as R não dá, mas quase tudo que eu testo que vocês me passam dá certo. Eu amei muito mais o corretivo da Nars do que o da Tarte. O da Tarte também é bom, mas eu sinto que ele acumula mais. Aí eu passei meu pozinho da Laura Mercier, que é na cor Honey. Agora eu vou comprar outro porque ele tá acabando. Só que eu vou comprar o translúcido mesmo. Não, eu não sei se é translúcido o nome. Mas eu vou comprar aquele sem cor. Porque esse Honey é meio amarelado e eu tenho sentido que ele tá oxidando um pouco. Quando eu vou sair assim, que eu quero uma coisa mais naturalzinha, quando eu não faço maquiagem forte no olho, sem delineado e tal, eu não gosto de forçar no contorno. Senão eu acho que fica muito pesadão, sabe? Então eu passei esse contorno aí da Primark mesmo, gente. É, pasmem. Eu uso contorno da Primark e eu acho tudo esse bastão aí. Acho que foi 4 euros. Essa belezura eu já usei várias vezes. Não dá ruim na minha pele. Eu tô falando que nem uma metralhadora, né? Mas é que eu fico me olhando aqui, me maquiando e fico conversando com vocês. Eu deixei depois fazendo um make e enfiei no olho todo. É, coisa séria. E aí depois eu tiro, porque eu sinto que se eu demoro muito pra tirar, fica marcado. Eu passo o contorno em pó, esse da Bahama Mama e da Benefit, só no côncavo e no nariz. Nos lugares que eu não consigo fazer esfumado com aquele bastão da Primark. Eu não sei se eu faço contorno de nariz certo, mas no meu nariz eu acho que funciona esse daí e tá tudo bem. E na boquinha, pra boquinha, fica a boquinha de veludo. E aí, ó, o pó que eu disse pra vocês. Tô passando, viu? Pra tirar o brilho, pra ficar mais naturalzinha. E eu gosto. Esse blushzinho aí. Só o blushzinho aí nesses lugares. No nariz, pra parecer que bateu um solzinho. Um highlighterzinho, né? Pra parecer uma saúde, assim, um brilhinho. Passou aí na sobrancelha, que é pra levantar mais ainda. Pra eu ficar com mais aí na sobrancelha da pernuda. Eu amo sobrancelha reta aí pra cima. Eu acho muito vibes modelo. Agora, vocês me perguntam como é que eu faço as minhas sardas falsas. E a verdade é que eu uso esse produto aí, que chama Lottie Freckle Tint. Isso aí foi uma coisa que eu comprei só pra completar o frete. O valor pra dar o frete grátis. E eu simplesmente me apaixonei desde então. É tudo, gente. Fica muito naturalzinha. E eu gosto de fazer essas duas pintinhas falsas. Porque eu acho que eu fico muito patch girl, assim. Eu fico muito com cara de herdeirinha e tal. Depois, pra minha boca, eu venho só com um lápis bem do tom da minha boca. Esse lápis eu comprei no chinês. Não é nada demais. Só pra dar a sensação ali que a minha boca é maior. Eu passo no arco do cupido reto. Eu passo a mais ali embaixo. Na parte do queixo. Pra parecer que eu sou mais beiçuda. E vou, tipo, dando uma esfumada pra dentro, assim. Depois eu venho com o meu batom. Ícone da Hair Beauty. Minha boca tá brilhando assim, gente. Porque eu tinha passado aquele negócio lá da beiçuda. Que é um lip oil. Que eu achava que não fazia diferença comparado aos outros gloss. Mas ele fica mais hidratante. Não fica peguento, sabe? Então, é. A beiçuda tem razão. As coisas dela são boas mesmo. Essa, gente, é a minha make básica. Pra quem me pergunta qual é esse relógio que eu uso, gente. É um Casio Vintage dos pequenininhos. Aneizinhos. E minha pulseira. Tô usando uma mistura de perfume que é o Pure Seduction da Victoria's Secret com o Her, da Burberry. Esse aqui eu sou apaixonada. Apaixonada nesse perfume. Sério, gente. Sem condição. Mas é muito bom. Eu comprei uns brinquinhos, uns acessórios lá na Etnep. Comprei esse colar. Mas eu acho que eu não vou usar hoje. E eu comprei esse conjuntinho aqui de brinquinhos, gente. Olha que coisa mais linda. E são boas, biju, da Etnep. Que dura muito tempo. Só vou complementar aqui, já que eu tô mostrando pra vocês. Eu também comprei essa blusinha aqui, ó. Olha que gracinha, gente. Tem uma blogueira que eu gosto de acompanhar. Que o nome dela é Jane... Genevieve. Eu não lembro como é que é o sobrenome dela direito. E ela usa os brinquinhos dourados tudo junto. Tipo, argolinha. E eu acho tudo. Aí eu basicamente comprei assim pra imitar ela.